Misa! Oi! Tá procurando alguma coisa? Não! Só vim dar um jeito no teu quarto antes de sair. Vê se você tem mais sorte hoje, né? Eu vou dar um trabalho. Misa, é... Tô meio duro. Será que você tem um dezinho aí? Toma lá. Cinco. Só tenho isso. Só isso? Ó o café. Cara, esse café é fedido. Tá dando uma de galo? Aqui não tem mordomia não, hein? Eu vou tomar essa água fedida, com gosto de barata. Nem morto. Tô gente fina, cara. Sou rico. Tu é bandido? Tu é bicho? Em lugar de animal, há na jaula. Achou! Achou! Escreve, meu. Vai me pagar. Escreve. Vai me pagar. Tu vai comer o bom que eu te amassou. Eu vou sair daqui e vou te pegar, cara. Porra, safado. Vou te pegar, hein? Cuidado comigo! Eu vou te pegar, hein, meu camarada? Cuidado comigo! Oi. Segunda-feira o salão só abre uma hora. Por isso eu vim. Isso aqui é um inferno. Estão querendo aprontar pra cima de mim. A empresa contratou um advogado aí. Só pra me condenar. Pega. A empresa contratou um advogado aí. 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 A empresa contratou um advogado aí.